Ai galera, dilema eterna hein? Comprar ou alugar um imóvel? Decisão difícil pra caramba galera. Aí vai muito do seu planejamento de vida e planejamento financeiro que eu acho que eu posso te atender. Por exemplo, essa garotada nova, espírito nômade, sangue cigano, quer ficar um pouquinho aqui, quer ficar um pouquinho em outro estado, quer ficar um pouquinho em outro país, aí de fato a locação ela faz muito mais sentido. Mas se você é um pouco mais conservador, se você tem uma família mais consolidada, se você quer ter um planejamento financeiro, um planejamento de vida, eu acho que comprar é a melhor decisão. Pelo menos pra mim funcionou muito bem, virou o meu quartel general, virou um ambiente seguro pra minha família. A gente dali traçou várias estratégias que graças a Deus deram muito certo, eu acho que deixou um ambiente muito mais seguro. Mas vai de acordo com a sua necessidade conforme eu falei aqui. Eu acho que sempre é uma boa decisão você sentar com o especialista, eu acredito que aqui da Luiz Imóveis nós somos, a gente estuda muito, tem muita experiência, trabalha bem com compra e com locação, e explicar o seu momento de vida e o seu planejamento a longo prazo. Seja de vida e seja financeiro, eu acho muito importante isso. Mas se você alugar, e eu escuto isso muito dos inquilinos lá da loja, pô Alexandre, eu não tenho condição de compra. A gente hoje tem financiamentos a partir de 10% de entrada, então você vende o seu carro e você consegue comprar. Isso já está definido. Alexandre, o meu nome, se você alugou um imóvel, a burocracia hoje está tão grande para alugar um imóvel, que com certeza você consegue pegar um financiamento bancário. Então isso também não é desculpa. Pô Alexandre, a prestação do financiamento é muito mais alta. É lógico, é muito mais alta sim, você está comprando. Mas eu faço um estudo, eu tenho um estudo aqui na imobiliária, que em 5 anos essas parcelas se equiparam. Vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, Praia de Piratininga hoje, que é um bairro super solicitado, em franca expansão. Você hoje, para alugar um imóvel lá, se encontrar é a partir de 6 mil reais. Se encontrar. Se você comprar um imóvel lá, na mesma configuração, com o mesmo tamanho, você vai pagar a partir de 9 mil reais de prestação. Então 6 mil para alocação e 9 mil para compra. De fato, é muito difícil. Porra, são 3 mil reais a mais. É bastante dinheiro. Mas se você analisar a longo prazo, que é o que eu estou propondo aqui para você, em 5 anos, esses 6 mil reais da alocação vai estar em próximo de 9. E esses 9 mil de financiamento bancário, ele vai estar próximo de 7, 6 e pouco. Então isso é planejamento de vida. Quanto mais velho eu ficar, menos eu quero pagar. Quanto mais velho eu ficar, mais dinheiro acumulado eu quero ter. Porque lembra? O imóvel, ele está sempre se valorizando. Basta você perguntar ao seu avô, ao seu pai, por quanto que ele comprou a casa dele e quanto que vale hoje. Eu tenho certeza aí que vale pelo menos 3, 4, 5 vezes mais. Pode ter certeza disso. Então é um investimento, galera. Um investimento forçado. Já a alocação você joga pela janela o dinheiro, mas você usufrui do bem. Também é justo. É uma balança, né, galera? Prós e contras. Mas enfim, galera, eu acho que a melhor estratégia para não ficar longo aqui é sentar com o corretor. A gente tem um ambiente super confortável para te recepcionar lá. E trocar uma ideia, cara. Troca uma ideia com o corretor. A gente tem time bom de venda, time bom de locação. A gente tem muita expertise e a gente com certeza vai conseguir te ajudar. Galera, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa conta sempre comigo. Forte abraço. Tchau, tchau.